Agosto é o prazo final para interessados em participar do concurso de bolsas oferecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. São quase 600 milhões de reais em investimentos. A primeira seleção é a chamada universal, voltada para qualquer área de conhecimento. Serão destinados 300 milhões de reais para dois grupos. O grupo A receberá até 165 mil reais por projeto. E o grupo B receberá 275 mil reais. O objetivo dessa chamada é angariar projetos de pesquisa, qualquer tipo de pesquisador, seja nas universidades, nas instituições de ciência e tecnologia, e mesmo em organismos privados, que tenham ideia de desenvolver um projeto qualquer. As propostas da chamada universal devem ser feitas até o dia 7 de agosto, pelo site do CNPq. O resultado final deve ser divulgado em 23 de novembro. A segunda seleção é para bolsas de produtividade em pesquisa, com valor de 291 milhões de reais. A chamada busca cientistas que possuam estudos reconhecidos na área científica, tecnológica e de inovação. O envio das propostas vai até 11 de agosto. O resultado está previsto para 8 de fevereiro. Para quem dedica o dia a dia à pesquisa, o apoio do CNPq é fundamental. A gente está produzindo conhecimento para a sociedade de uma forma geral. Então as empresas, as indústrias, o mercado de forma geral se apropria desses resultados. E isso gera mais produtividade, isso gera uma economia mais ativa. Segundo o presidente Ricardo Galvão, o CNPq conta com cerca de 15 mil bolsistas, sendo 8.700 com no mínimo 3 anos de doutorado. Com a nova chamada, o número de bolsistas nessa categoria subirá para 9.200. Nós queremos gente jovem, gente com novas. Queremos apoiar os jovens nas universidades, nas instituições de ciência e tecnologia, e mesmo em empresas que estejam com ideias novas.